Esse imóvel já está todo personalizado, vamos dar uma olhada aqui na área do lavabo, todo personalizado, gesso, iluminação, vamos na área da varanda, que por sinal tem churrasqueira, tem uma pia, coxina de vidro, para quem acha que uma náusea é quente, na verdade eu tenho certeza, aqui a visão do imóvel, o condomínio conta com gerador 100%, uma infraestrutura com piscina ampla, estamos entrando aqui agora na área da suíte, que tem closet, todo já planejado, com gesso, climatizado, o banheiro da suíte, amplo, aqui armários bem fundos, estão novos, vamos aqui na segunda suíte, a segunda suíte, papel de parede, já foi programado aqui, armário bem amplo, e aqui um banheiro desta suíte, e a terceira e última suíte, personalizado para uma moça, aqui com a área de armários, e aqui o banheiro bem personalizado, bem tranquilão, vamos retornar para focar na área da cozinha, passando na porta, a porta ela conta com esse dispositivo, tá, então fechadura eletrônica, neste imóvel, para a sua segurança, e vai ficar ela toda prontinha, ó, a porta está querendo fechar sozinha, a área de serviço, já está com todas aqui a estrutura de condensadores, a área de depósito, um banheiro, e a área de serviço, tem uma porta de serviço com elevador exclusivo de serviço, então vai a pena conhecer esse imóvel, imóvel de alto padrão, localizado no bairro Morada do Sol, e aí e aí Tchau, tchau.